Alô? Sim, boa noite. Boa noite, tudo bom, André? O que posso te ajudar? Deixa eu explicar, senhora. Eu vim cá, eu sou lá das Minas Gerais, eu vim cá conhecer a cidade da senhora, o estado Arraiá do Cabo. E eu tô com um problema muito grande aqui, será que só pode me ajudar? Depende, qual seria? Então, eu fui conhecer o estado, o estado, o estado, a talaia, oi, só conhece? Aí lá eu conheci a mulher lá, a vendedora de picolé. E nisso, nós misturamos as tintas, aquele rolo e tala e coisa, coisa e tala. Nós cabamos num estado de modelo aqui, eu nem me conhecia nesse lugar, lugar esquisito. Só que deu um problema comigo aqui. Eu vou contar pra senhora, que eu sei que só não vai contar pra ninguém, aconteceu com o brocheito. Será que só não deu um motoboy aí, que pode mandar um azulinho pra mim aqui, não? Só, só preciso, também só precisa do endereço pertinho. Só preciso do endereço? Mas deixa eu falar pra senhora, quando eu fui dar nela, o chama Lourenço mesmo, de baixo pra cima, o trem, vai, caiu, foi tudo. Mas só eu não preciso saber, senhor. Não, nem o cara. Só preciso vender o remédio do senhor. Só isso não preciso saber, não. Não, dona, calma, o senhor tá muito bravo demais. Ah, não, o senhor que tá falando besteira. Não, não tô falando besteira, não. Quando eu fui dar nela, o chama Lourenço mesmo, o trem, vai, caiu, eu queria saber se o senhor tem um remédio bom. Sim, bem, então, você pega aqui em vinho, senhor. Mas funciona mesmo? Bom, é pra isso. Não, então, deixa eu explicar, senhora, é que eu tomei o estúdio e me dê o limite com a galera. Isso pra senhora não dá, não? Não sei te informar, sei que é pra isso, mas dá isso aí, eu não sei. A promoção, Antônia. Você quer que envie? Não, eu quero que só me passe as indicações do remédio. Vou te passar pro nome aqui que eu atendi, calma aí. Tá bom. Você fica mais à vontade com o senhor falar. Tá joia.